O rei do céu, e a paz, e os difíceis, e o rei do Senhor, a vida é em Deus, e o rei do Senhor, e o rei do Senhor, mas que a gente, o lugar vai fazer, a nossa, o rei, a palavra do rei, Deus, remova hoje, o rei, remova as duas forças, porque vai dar tudo certo, e a igreja prova, Senhor, mas que a nossa garot entra no céu, por da luz, o rei do céu, e a gente, o lugar vai dar, a nossa garota, o rei do Senhor, a nossa garota, o rei do céu, apreende? É por do Senhor, e o Senhor, em Deus, a igreja da superação, A nossa unidade de dor, a nossa corra é fria, vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa velha nação, vai dar tudo certo